E olha só gente, a precariedade de uma estrada que passa em Itapura, no Noroeste Paulista, tem gerado muita, mas muita reclamação entre os motoristas. Essa via que eu vou te mostrar é um dos principais acessos a várias cidades ali daquela região e está completamente destruída. Acompanhem comigo aqui. Nem precisamos rodar muito para ver a situação da vicinal Francisco Egídio Godói Moreira, que dá acesso a várias cidades do Noroeste Paulista, como Itapura, Andradina, Pereira Barreto e Ilha Solteira. A estrada também é um único caminho para quem mora em vilas e assentamentos de Itapura. Os buracos e mais buracos e a precariedade no asfalto tem sido problema há muitos anos. Tudo carro que passa aqui deixa pedaço aí, né? É para-choque, é carlota, é roda amassada. Eu presenciei dois carros tombados mesmo. Não tem nem como passar. Tem que estar desviando a buraqueira, tem que estar andando em segundinha. Não tem jeito ali, não. A gente vai mostrar de perto a realidade que os motoristas enfrentam aqui. Eles se deparam com buracos desse tipo. E não dá para escapar não, viu? Porque, olha só, ao lado dele já existe outro. E os dois ocupam praticamente todo esse lado da pista. E muitas vezes, para desviar dessa buraqueira toda, os motoristas acabam invadindo o sentido contrário da pista. Porque, olha só, aqui também não existe acostamento. São José acredita que o acostamento teria evitado a morte da filha dele, que foi atropelada aos 16 anos de idade. O acidente acontece direto, né? Eu mesmo em 94, que essa pista aqui nunca teve acostamento. Em 94, eu perdi uma filha ali no Entre Rios por causa disso, né? E teve esse acortamento, não acontecia isso. Nós passamos por aqui, vai para Pereira, vai para Jales, porque meu marido faz tratamento em Jales. Vai para a Ilha Solteira, vai para Andradina. É um problema para a gente. Eu já tenho quatro rodas minhas aqui, olha, estouradas aqui nessa pista. E não tem solução. Ainda segundo os moradores, o movimento de caminhões é intenso, porque a estrada é usada como rota para fugir do pedágio, que fica próximo a Castilho, na rodovia Marechal Rondon. É um perigo constante aqui, para quem anda de moto, para quem anda de carro, com os caminhões que fazem a rota de fuga, né? Para sair do pedágio, por causa de míseros cruzados, né? Cruzeiros, dinheiro, eles pegam e cortam por aqui. Então eu acho que isso é uma coisa assim que eles deveriam, o município em si, os três, deveriam se unir e conseguir para poder consertar essa estrada para a gente. Porque a gente depende muito disso aqui. O pessoal faz tratamento, vai para Barreto, vai para Jales e estão passando até por fora, porque não tem como passar por aqui. Tem que andar mais porque aqui está... Tem que andar mais porque está difícil aqui, ninguém faz nada aqui. Nada. O povo só quer ganhar para os prefeitos, mas não faz nada. Pelo amor de Deus, essa última imagem aí mostra exatamente como está a situação. Uma cratera atrás da outra. A gente fala que quando é campo minado, a gente desvia de um, cai em dois. Aqui não tem nem como desviar, porque para onde você desviar, você cai no buraco. O carro fica escangalhado, a segurança das pessoas é colocada em risco por conta da situação dessa via que está destruída, está caindo aos pedaços, o asfalto esfarelando, não tem aí nenhum tipo de manutenção. E o povo reclama e reclama com razão, porque realmente está muito feio. O Michel falou para mim, a gente se encontrou nos corredores e falou, Casa Grande, está impossível, não dá para chamar aquilo de estrada. Porque está tão esburacada que o que menos tem ali é o restinho de asfalto. Só porque o resto já não tem mais para onde correr. A situação está terrível, são as palavras da nossa repórter. Bom, a gente foi atrás de respostas para isso, né? Afinal, esse é o nosso papel. A prefeitura de Pereira Barreto disse que não existe nenhum projeto para recapiamento dessa via, já que não tem dinheiro em caixa. Já a prefeitura de Ilha Solteira informou que fará uma operação tapa-buracos no prazo máximo de 45 dias, no trecho que é de responsabilidade da prefeitura de Ilha Solteira. Além disso, disse que está buscando alternativas junto a outros municípios que também são responsáveis pela rodovia e também ao governo do estado para tentar solucionar de vez esse problema, mas está difícil, né? Está complicadíssimo. Você que está em casa ou tem alguma denúncia para fazer, manda para a gente no Facebook ou se não, entra no nosso portal de notícias, o SBTinterior.com e lá você tem um campo, fale conosco. Lá você manda sua mensagem, faz a sua reclamação, manda sua denúncia que a gente vai atrás de resolver o problema para você. Esse caso da estrada que nós mostramos fica na nossa listinha, viu? A gente fica pegando no pé das autoridades até que o problema seja resolvido, afinal esse é o meu compromisso com você, é o compromisso do SBTinterior.